e é bom isso não oi para irá aí lá dá um oi para lá não oi vem cá vem não oi para a Laila 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 dá um oi para Laila aí dá um oi para Laila não oi Laila Laila cadê você Laila cadê você vem para Casimiro Laila vem Laila vem para Casimiro Laila